A Bíblia Braca 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 Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pro meu coração Descansar, mas você chegou e par Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto e as copinhas no sorriso E o olhar, eu nem vou comentar Me diz o que cê tem E as outras não tem Não é só o beijo, o abraço e o cheiro gostoso Nosso apego vai além Oh, morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijo Oh, morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Olha o repertório novo, papai O meu segredo que me fez viciar no teu beijo Oh, morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto